Perdona, não passa nada lá não Tive lá ontem também fazendo a reportagem Vou passar aqui lá agora Aqui não abre não Tem veículo Esperando para ser retirado Tem árvore Atravessada aqui Linha de ônibus E a gente já ligou para a Semig Um punhado de vezes, já ligou O pessoal pôr-bombista que vieram aqui Olharam e foram embora Deixe ontem O pessoal pôr-bombista que vieram aqui Olha lá Quem vai ficar aqui? Olha lá Olha lá Olha lá Olha lá Olha lá Olha lá